Oi gente, parte 2 Gente, aquela vez eu falei que ia mostrar meu estúdio Aqui tá meu estúdio E aqui tá aquela parte Que eu tava mostrando pra vocês Que eu tirei tudo isso Primeiro eu vou arrumar E na parte 3, ó É minha mochila Primeiro, primeiro é essa canetinha Gente, eu vou guardar tudo pra vocês verem minha mochila Minha estúdio Gente, minha mochila é muito simples Porque a que eu queria Ela era bem bonitinha, que é mais resistente Vou guardar minhas matérias novas Aqui na Agenda, gente Por trás Já tem um bilhetinho Por dentro da mochila Por fora Por fora aqui tem esse bolsinho Que tem alguns batons Gente, tem esse batonês Agenda 10 E até a parte 3 Tchau Tchau, tchau.